Música Em um grupo de cerca de 400 manifestantes está fazendo neste momento um protesto contra a TV Globo no bairro do Brooklyn. O grupo se reuniu numa praça na zona sul da cidade e está caminhando pela avenida Luiz Carlos Berrini em direção à emissora. Os manifestantes pedem a democratização da mídia e a revisão das concessões de TV. Gritam palavras de ordem contra a emissora e fazem discursos. A manifestação é pacífica. Mostra o nome! Tá sem nome, tá sem nome, tá sem nome, tá sem nome. Cadê o capitão? Por que tá sem nome? Onde? Eu vou, foi uma falha. Tá, é o que eu tenho a dizer para os senhores. Mas eles não estão carregando a identificação deles, não é pessoal? Gente, tá tudo em paz, não vamos ser até a piguinha. Não, não, mas eu sei. É que, major, major, é que nós... Os senhores estão querendo criar a casa, por causa da discussão. Mas, major, major, desculpa. Os senhores estão querendo criar a casa, por causa da discussão. Mas, major, major, desculpa. Boa noite. Nós gostaríamos de uma bruta cidadã também. É, mas ela já está dando. Olha o respeito que está tendo por causa dos senhores. O povo, o fascista, o sensacionalista! O povo, o fascista, o sensacionalista! O povo, o fascista, o sensacionalista! Faça, faça, faça! Faça, faça, faça! A grande faça! A verdade é dura! A esse povo, a coroa, a gente não vai parar! A grande faça, 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 Obrigado.